Música Lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, uma porca deu cria sete leitores. Nem sei que sete é conta de mentiroso, mas eram realmente sete. Todos ruivos e com manchas brancas. E que acompanhavam na enfila. Música Porém o mais interessante é que um desses leitõezinhos recebeu o título de Marquês. Sim, senhores, Marquês de Rabicó. Música Sou Rabicó, Marquês de Narizinho, muito querido de Anastácia, A tentação de Emília, o marido. Música Marquês de Narizinho contou tudo sobre o reino. Quando a menina falou sobre o pequeno polegar... Música Isso sim me intriga. Se polegar fugiu, é que a história está embolorada. Se a história está embolorada, temos que botar lá fora e compor outra. É mesmo! Há muito tempo que ando com essa ideia de fazer os personagens fugirem das velhas histórias Para virem aqui combinar conosco outras aventuras. Não era lindo isso? Nem fale, Pedrinho! Música Estavam nessa conversa interessante até que uma voz conhecida veio interrompê-los. Narizinho! Pedrinho! O café está na mesa! Deitaram-se bem tarde aquela noite. No melhor do sono, foi acordada por Rabicó e se levantou... E selou seu cavalinho, pangaré e partiu para o reino das abelhas. Música Eu vou enviar a resposta ao convite pela borboleta azul. Mas a quem vai endereçá-lo? Emília teve a ideia de enviar pela borboleta azul porque lá no sítio do Pica-Pau Amarelo não existe telégrafo. Por esse motivo, a resposta é nas asas da borboleta azul. Música Narizinho era noiva do príncipe escamado, por isso era nobre. E lá se foi a borboleta carregando o borboleta ou grama. Narizinho e a boneca e também o marquês montaram seus cavalos e partiram. A menina montou o cavalinho pangaré e Mília e o marquês montaram cavalos de pau. A menina montou o cavalinho pangaré e o marquês montou o marquês montou o cavalinho. Emília, vamos apostar uma corrida? Oba, apostoque então! Iup, iup, vamos, vamos! Emília partiu numa disparada louca. Era isso que Narizinho desejava, ficar a sós com o Marquês. Mas afinal, Marquês, quer ou não casar-se com a Condessa? Eu já declarei que sim. Isto é, se o dote for bom. Bom, se me derem, por exemplo, dois cargueiros de milho, casarei com quem quiser. Com a cadeira, com o pote da água ou com a vassoura. Duloso! Pois olha, você vai fazer um casamentão. Emília é feia, não nego, mas é boa dona de casa. Enfim, o Marquês concordou. Narizinho alcançou Emília lá adiante. Estava furiosa com o logro. Não achei graça nenhuma, viu? Nisto, o mato farfalhou à beira da estrada. O cavalinho se assustou e empinou. Padre, me chupa o ovo! O narizinho também empalideceu. Somente o Marquês pulou do seu cavalo e sumiu. Ei, é bolsa ou a vida? Eu conheço esta cara. É Tom Mix, o grande herói do cinema. Mas quem havia de dizer que esse famoso cowboy tão simpático havia de acabar assim, feito chefe de uma quadrilha de lagarto. É bolsa ou a vida? A bolsa não temos, senhor Tom Mix. Mas temos aqui uns bolinhos muito gostosos. Aceita um? O cowboy tomou o bolo e provou. Oh, não gosto de bolos amanhecidos. Dizendo isto, o bandido cuspiu fora o bolinho de Tia Anastácia. Apontando o trabuco, disse... Quero ouro! Narizinho, então, teve uma ideia. Perfeitamente, senhor Tom Mix. Vou dar-lhe um montinho de ouro puro, bem amarelo. Mas terá que me prometer uma porção de coisas. Yes, prometo-te do quanto você quiser. O bandido era louco por ouro. Então, passe para cá uma tesourinha. O cowboy logo atendeu. A menina chamou Emília à parte e cochichou-lhe ao ouvido qualquer coisa. Não, nunca, antes de morrer. Mas Narizinho tanto insistiu que ela, entre soluços, suspiros de desespero, acabou concordando. Oh, muito obrigada, Emília. Narizinho, então, desfez a costura da barriga da perna da boneca e despejou toda a macela do recheio na sacola do bandido e disse... Pronto, senhor Tom Mix. Aqui está o seu ouro macela. Yes, muito bem. A menina está livre. Tenha em mim o seu mais fiel servidor. Nos momentos de perigo, basta gritar... Mix, mix, mix! Eu aparecerei incontinuado. Tom Mix cumprimentou. O chapelão de abas largas... Sim. ...trou-se com seus largados. Would you murder Um lágru 2 árabe Vamos lá, Lua do si? Tchau! O chão foi gravida